Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa Linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa Linda demais Perfeita Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Você é linda De mais Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não ri jamais Não ri jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Obrigado.